Estou esperada que eu estava esperando ele Vamos ver Oh meu Deus Oh que lindo Juliana Ela mandou o Boris um presente A roupinha dele O Borisinho Ela é muito limpa Ai gente que gracinha Olha Olha a chupetinha Olha a chupetinha Olha que tamanho de chupetinha Olha aqui a boquinha A mãozinha Aqui a tocinha Oh cabelinha Vamos ver aqui Que ladinho O meninho Esse aqui é o Qual o nome dele Ju? Esse é o Pedrinho O nome dele Tchau pra vocês Até o próximo vídeo